Eu não tenho problema nenhum aqui não! Não tenho problema nenhum aqui não! Calma, 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 calma Eu não tenho problema nenhum aqui não, cara Ele solta daqui Eu tô ficando imitado Aaaaah! Calma, calma, Paulo Vamo lá Aaaaah! Ele tem lado, ele tem lado Calma, calma, calma Ele tem lado, ele tem lado, calma